Capítulo 153 a 155 Naturalmente, houve alguns problemas com os membros do clã Kaguya quando eles acordaram. As 60 mulheres fizeram o melhor que puderam para persuadir as adolescentes mais velhas a serem cooperativas enquanto acalmavam as crianças. Infelizmente, 20 das mais enlouquecidas tiveram que ter suas memórias ajustada se foram prontamente despejadas de volta na Vila Kaguya na noite seguinte, com sua última memória sendo ir dormir dois dias atrás. O Zushio não precisava de fanáticos masoquistas louco, ziamantes de gangba no estilo Kaguya. Não como se eles pudessem revelar o que vivenciaram. Mesmo que suas memórias de alguma forma se restaurassem. Os selos de sigilo já estavam no lugar no segundo em que usaram o portal. As crianças eram mais complicadas. No entanto, elas não podiam ser simplesmente descartadas, porque ainda podiam ser criadas para aceitar sua situação. Birras eram uma visão comum naquele dia. Felizmente, o clã Kaguya temperava suas crianças com amor duro e de aço com a aparência de uma bengala. Então chorar não era um hábito que as crianças Kaguya tinham. Rei decidiu seguir uma regra simples. Tempos desesperados. Pedem uma solução desesperada. Ele encheu as crianças de jogos de tabuleiro ou de cartas modernos enquanto oferecia doces e chocolates. Resumindo, ele usou o Neitrap. E funcionou espetacularmente. Como esperado de mim, Kof, Kof. Rei pensou presunçosamente sobre suas conquistas enquanto dava um olhar significativo para Tsunade e Conan descrentes. A. Superpoderes ou não, crianças serão crianças. Basta olhar para o Fizz. No final, o número de membros do clã Kaguya que aceitaram sua situação foi de 272. A maioria eram mulheres e os homens eram apenas crianças menores de 5 anos. Isso era por causa dos costumes Kaguya que claramente declaravam que qualquer menino com 5 anos ou mais tinha que começar o treinamento do clã. Que geralmente começava com um balde de lavagem cerebral para ser leal ao seu clã antes de tudo, a ponto de sacrificar suas vidas por isso. Infelizmente, essas crianças simplesmente não valiam o esforço aos olhos de Rei. Mas Rei era paciente e ele podia esperar uma década ou mais para que os membros do seu clã Kaguya crescessem. Sem pressão. Especialmente o pequeno pacote chorão que foi roubado da casa do chefe do clã Kaguya, o pequeno Kimimaro. O Zushio agora tinha dois clãs. O Tsumaki e Kaguya. Por enquanto, ambos viviam no mesmo complexo. O que foi feito intencionalmente por Rei para que essas pessoas pudessem se aproximar mais umas das outras. Rei não sofreria disputas internas de clã em sua própria aldeia. Estar em desacordo em certas situações era bom. Mas se ele pudesse fazê-los entender e ajudar uns aos outros, ensiná-los a trabalhar juntos em vez de um contra o outro desde o início, Rei tentaria o seu melhor para fazê-lo. Isso também veio com o benefício adicional de o Zushio Maki, ensinando as crianças Kaguya seus costumes. Sejam eles sobre o amor por sua família ou a reverência que tinham por Rei. Talvez eu devesse parar de copiar Orochimaru. Rei pensou sobre as perspectivas de ter as crianças Kaguya crescendo e se tornando seus fanáticos devido aos cuidados do sempre tão leal o Zushio Maki. Mas, talvez não. Afinal, Orochimaru era o aluno favorito de Sarutobi. Ele sabe o que faz quando se trata de manipular crianças impressionáveis. Surpreendentemente, os membros do clã Zushio Maki estavam aprendendo e desenvolvendo suas artes de selamento de forma constante. Por enquanto, não era nada extraordinário. Mas eles poderiam aliviar o tempo dos clones de Rei, que tinham que continuar criando suprimento de bens para a empresa Biribiri, para que Rei pudesse delegar mais trabalho de pesquisa a ele, enquanto pagava aos seladores o Zuma-ki uma comissão para fazer os selos em seu lugar. A outra coisa em que o clã o Zuma-ki, e até mesmo alguns civis mostraram interesse foi em forjar. E para forjar, eles precisavam de metal. Simplificando, Rei decidiu começar a contratar mineradores e reabrir a mina de metal de chacra e minério de ferro perto de Uzushio. O antigo Uzushogakuri era o principal fornecedor de metal de chacra no mundo e as minas estavam longe de esgotadas. Naturalmente, assim como os fazendeiros, Rei garantiu que os mineradores tivessem um trabalho mais fácil do que o normal. Em vez de carrinhos, havia pergaminhos de armazenamento. As picaretas eram todas aprimoradas com selo, e tinham uma característica especial de adicionar peso a cada golpe. Os mineradores nem precisavam ser tão fortes para que essas picaretas fossem eficazes. Honestamente, Rei poderia fazer uma fábrica de mineração automatizada com selos e seus clones de rocha. Mas esta era uma boa maneira de ampliar o número de empregos na vila. Assim, as casas de armazenamento na vila que antes continham apenas plantações agora começaram a ser preenchidas com pergaminhos de armazenamento contendo uma grande quantidade de metal de chacra, ferro, ouro, prata e muito mais. A futura Uzushio Trading Company ganhou sua primeira mercadoria vendável. A próxima coisa em que Rei se esforçou foram as docas. Criar navios não era difícil, já que Rei, Tsunade, Kona ou até mesmo seus clones podiam fazer isso sem problemas, com apenas algumas horas por dia e um pouco de esforço para moldar Mokuton. Considerando que o Uzushio era uma nação insular, os navios eram importantes e Rei fez questão de juntar Mokuton e Seale em artes para criar fortalezas flutuantes quando se tratava de defesa e ataque. A melhor parte, na opinião de Rei, no entanto, eram os selos de camuflagem naturais por todo o casco que podiam tornar o navio invisível, a menos que estivessem próximos. Afinal, por que lutar com piratas quando você pode mostrar o dedo do meio sem que eles nem percebam? A última parte que Rei precisava era de marinheiros capazes. Mas isso foi rapidamente resolvido enviando secretamente alguns homens e mulheres capazes para a filial da Companhia Biribiri que se concentrava no comércio naval, onde aprenderiam sob a supervisão de um capitão experiente. Rei quase podia ver como um ano depois eles retornariam. E Uzushio ganharia sua própria frota comercial. Só mais um ano e a Companhia Comercial Uzushio pode começar a operar. Rei sorriu contente. Sim. A frota era a última coisa que Uzushio precisava antes de retornar ao cenário mundial. E enquanto Rei fazia tudo isso, Tsunade estava treinando pessoas cuidadosamente selecionadas em ninjutsu médico e conhecimento necessário para médicos. Graças aos selos de sigilo que melhoraram o físico dos moradores, ninguém ficou doente por meses. Então o hospital não era realmente necessário. Somente quando uma mulher engravidava, ela se aproximava do clone de Tsunade para um check-up e houve até alguns nascimentos, como o da jovem Karen Uzumaki, a quem Tsunade imediatamente chamou Dibs e o futuro da menina na área médica foi selado. Mas, além disso, os médicos ainda não eram necessários. Infelizmente, Tsunade estava irritada por ser a única capaz de fazer essas coisas. Então ela reuniu seus próprios alunos daqueles com controle de chakra excepcional e começou seu treinamento rápido e infernal. Rei só conseguia ter pena deles. Pobres coitados machucados. Conan, por outro lado, se concentrou em criar uma biblioteca. Naturalmente, não havia artes ninja, mas o tamanho era cinco vezes maior que a biblioteca de um daimio de uma grande nação. Qualquer pedaço de papel notável que pudesse enriquecer o conhecimento dos moradores, Conan reunia e colocava lá. Ela também se certificou de contratar cinco bibliotecários que cuidassem do lugar, já que ela não podia fazer isso enquanto criava o sistema de papelada da vila. Naturalmente, a vila não poderia ficar sem seu líder. Por enquanto, essa posição estava preenchida com o rei. Mas ele sabia que Conan já estava preparando Kaia Uzumaki para a posição. Felizmente, não houve resistência real a isso do clã Uzumaki. Mesmo os vinte membros que vieram da Companhia Biribiri não fizeram uma única reclamação. Mas enquanto o rei conseguia administrar toneladas de papelada com seus clones, Kaia seria irremediavelmente superado. É por isso que Conan estava criando uma hierarquia e montando um sistema de governo não muito diferente do que era usado para a Companhia Biribiri. Apenas em uma escala mais concentrada. Basicamente, o líder lidaria apenas com as coisas mais importantes relativas ao bem-estar da vila e seu desenvolvimento. Enquanto sob o líder, vários chefes de vários departamentos teriam sua própria papelada e assim por diante. Bem, Conan tinha tudo pensado, então Hei não se importava muito com isso. O Uzushio estava lentamente se tornando mais e mais animado. Especialmente desde que as pessoas começaram a inventar suas próprias coisas ou maneiras de ganhar dinheiro como os comerciantes astutos que foram educados para ser. Apenas alguns meses se passaram desde o estabelecimento de Uzushio e, ainda assim, o lugar já estava começando a prosperar. Hei e Conan assistiram Yujito balançar Sameada em meio vestida com sua armadura de vapor e cortá-la como se ela fosse feita de papel. Um pouco mais longe, a verdadeira Mei xingou ao ver isso, rangendo os dentes para o presunçoso Ringo que acabou de ganhar a aposta de quem tem a melhor armadura. O jutsu que anteriormente tornava Mei invulnerável a qualquer ataque do flecha amarelo, foi reduzido a apenas uma camada inútil de vapor na frente de Sameada. Tão despreocupada. Hei riu, olhando para o céu de sua dimensão. Não é bom? Ser despreocupada. Quero dizer. Conan suspirou de contentamento e se inclinou para mais perto de Hei, que amorosamente a puxou para mais perto enquanto observavam Mei tentando atacar Yujito, que contra-atacava quase tudo com Sameada ou usava sua agilidade para se esquivar. Mei naturalmente não estava indo com tudo, mas ela estava usando poder suficiente para derrubar ninjas de rank a 100 problemas. A taxa de melhoria de Yujito era incrível, especialmente porque ela prendeu clones das sombras. Essa técnica foi realmente criada para Jin Shuriki. Já faz um tempo desde que Yujito foi recrutado. E Rei ficou realmente surpreso quando um dia ele se viu na frente da loira ajoelhada, enquanto ela se jurava a seu serviço, enquanto ele ainda estava meio adormecido por ter acabado de acordar. Rei não tinha ideia de como se sentir sobre isso. Uma parte dele queria rejeitar, mas a outra sabia que Yujito seria útil. Então ele a sentiu atordoado em aceitação na hora. Assim, ele ganhou uma kunoichi devotada. Pelo menos ela não tem nenhum sentimento romântico por mim. Rei sentiu um imenso alívio porque isso seria estranho, já que ele não passou muito tempo com a garota devido aos últimos meses terem sido muito ocupados. Ele a via mais como uma gatinha fofa vivendo em sua casa. Uma espécie de bichinho de estimação de Mei. Então? E Konoha? Rei perguntou a Kona. Admirando como Yujito chutou o peito de Mei e a fez voar de volta apenas para revelar que era apenas um clone. Hum. Você quer dizer a penugem de nove caudas que apareceu e devastou bastante a vila enquanto matava o quarto Okage? Kona inclinou a cabeça. Me? Eles vão se levantar. Vai levar anos. Mas o tratado de paz ainda é válido. Nenhuma nova guerra está chegando. Ela deu de ombros em desinteresse. E o Jinchuriki? Rei perguntou. Estremecendo quando Mei brutalmente deu um soco em Yujito bem na bochecha direita. Kehinchuriki? O quarto supostamente matou a besta imortal. Não. Kona exclamou sarcasticamente em tom de zombaria, enquanto apreciava como Yujito devolveu o soco chutando o estômago de Mei. Rei bufou ironicamente. Por favor. Eu não acredito que os superiores de Konoha são estúpidos e ingênuos o suficiente para esperar que outras vilas acreditem em uma história de faz de conta como Nosso Okage matou o biju mais forte. Encolha-se diante de nós. A coisa toda é a maior piada que toda a nação elemental já ouviu. Ele revirou os olhos. É como se os Konoha em seu estresse e pânico tivessem esquecido completamente que as outras vilas têm seus próprios biju e sabem muito sobre eles. Sim. Konoha é praticamente o motivo de chacota do mundo agora. A única medida de respeito que eles comandam é devido a eles terem vencido a última guerra. Kona assentiu assim que a espada experimental de Mei bloqueou Sameada, que foi prontamente destruída pelo selo incorporado à espada de Mei. Oh! Oh! Quem imaginaria que a espada realmente funcionária? Kona acrescentou, com um sorriso interessado. É! Os lábios de Rei também se curvaram em um pequeno sorriso. Ringo e Mei eventualmente criarão espadas incríveis. E pensar que a espada repelente deles funcionária tão espetacularmente para repelir até Sameada. Rei disse antes de beijar a têmpora da cabeça de Kona para chamar sua atenção. Então? Voltando à minha pergunta. O Jinchuriki? Kona cantarolou alegremente, desviando seu olhar pensativo da espada, e parando de planejar como seria fácil atropelar um exército se seus ninjas tivessem essas espadas repelentes, antes de começar a falar. Em um orfanato, supostamente para sua própria proteção. Seu status é aparentemente mantido como um segredo de classificação S. Exceto que Haikage recebeu relatório sobre o garoto ontem e Tsuchikage hoje. Caramba! Eles até sabem sua ascendência. Ambos não se importam nem um pouco de quem é filho pirralho. Eles sabem muito bem que ele não receberia treinamento adequado no segundo em que ouvissem sobre os rumores sobre a reencarnação do demônio em um garotinho. Até agora, nenhum dos dois está interessado, já que eles têm problemas maiores em suas mãos devido à guerra que acabou de terminar. No final, é apenas uma tentativa simples de manipular uma criança pelo terceiro Okage, hein? Rei sorriu ironicamente. Droga! Se ao menos o pirralho não fosse um membro do clã Uzumaki. Seria tudo muito mais fácil. Ele exclamou enquanto assistia Yujito colidir lâminas com Mei em uma amarga luta de resistência onde nenhum deles tinha vantagem. Você quer roubar a Kyuubi Jenshuriki? Conan se virou para Rei em espanto, seu olhar claramente perguntando. Você está falando sério? Talvez mais tarde. Rei descartou a ideia. Mas Conan sabia o que significava. Rei não se importava nem um pouco com o garoto. Eu sei que nossas atividades no ano passado foram um pouco concentradas demais em salvar os pobres e desamparados, mas não somos uma instituição de caridade, muito menos um orfanato para os indesejados. Conan deu de ombros, perdendo o interesse no tópico, e olhou de volta para a luta entre Yujito e Mei. Yujito estava acompanhando apenas graças ao seu status como Jenshuriki, o fato de estar segurando Sameada, e devido a Mei não mirar brutalmente no corpo de Yujito, em vez disso Mei estava apenas tentando desarmá-la. Não tenho ideia do que vou fazer. Posso deixar o rapazinho sofrer. Posso ajudá-lo. Posso manipulá-lo. Posso arrebatá-lo. Escolas. Escolas e consequências. Rei riu a lagramanta. Ele ainda estava tentado a deixar a natureza seguir seu curso, mas talvez ele pudesse dar seu próprio toque? E o caso das aldeias desaparecendo? As aldeias ninja finalmente desistiram de suas respectivas investigações? Ele mudou de assunto assim que Mei conseguiu acertar um golpe em Yujito, machucando seu braço esquerdo. Vamos, Bear! Conan ficou um pouco atordoada quando a informação foi repassada a ela por seu clone. Su Nagakuri já cancelou e apenas assinou como algum tipo de tempestade de areia não natural. A vila estava em uma área muito remota e desolada. Afinal... Imagino. Haasa tem outros problemas além de centenas de civis voando no ar. Rei assentiu. Já prevendo esse resultado. Oh! Você olhou para isso? Yujito acertou um gancho de direita logo, após dissipar a armadura de fumaça de Mei. Os instintos da garota são realmente incríveis. Ele sorriu animadamente. Considerando que ambos se recusam a usar ninjutsu em larga escala, eles são mais ou menos, eu diria. Conan comentou com honestidade brutal em sua voz. De qualquer forma, o Tsuchikage está agindo como se nada tivesse acontecido, nem um pouco incomodado com o desaparecimento de algumas aldeias remotas. Ele provavelmente pensa que é obra de bandidos pegando os aldeões e vendendo-os como escravos. Considerando que ele não está recebendo nenhum pedido para resgatá-los, ele acredita firmemente na política de não pagar. Não tem jeito. Bom para nós, então. Rei apenas sorriu. Escravos eram outra boa maneira de aumentar a população de sua aldeia. Mas ele tinha que ser cuidadoso e não atrair muita atenção de Onok. Ele estava com um pouco de medo de que limpar essas aldeias colocaria Onok em guarda e atrapalharia essa opção. Mas agora parecia que Onok estava facilitando para Rei de propósito. Konoha não tem ideia, já que não pegamos ninguém da Terra do Fogo. Kumogakuri está fervendo e procurando motivo. Não que eles seriam capazes de descobrir. O problema é Kirigakuri. Kounen se acalmou. É. O canto da boca de Rei se contraiu. Quem imaginaria que tirar 300 membros do clã Kajiwa deixaria os idiotas de sangue quente em frenesi e os faria marchar direto para Kirigakuri, onde tentariam massacrar tudo que se movesse. Quão estúpido alguém tinha que ser para atacar uma vila com dezenas de milhares de assassinos experientes e fortes com apenas algumas centenas de combatentes de frente? Em suma, o clã Kaguya não existia mais. Pelo menos, era o que o mundo acreditava. Infelizmente, levaria uma década, no mínimo, antes que Rei pudesse provar que o mundo estava errado. Rei sorriu e observou Yujito e meio apertarem as mãos um do outro com sorrisos em seus rostos exaustos. Jinchuriki eram bastante capazes e compatíveis com o método de treinamento de clones. Ele suspirou, pois realmente não tinha ideia do que fazer com o pequeno Huto. No entanto. E então a trama começa. Rei estendeu a mão em direção ao sol falso em sua dimensão com determinação brilhando em seus olhos enquanto silenciosamente prometia a si mesmo. Eu vou vencer. Pakura estava caminhando lentamente e sem pressa em direção a Kiri, enviada em uma missão diplomática por raza. Ao redor dela havia florestas cheias de névoa e seus sentidos estavam aguçados, dizendo que ela estava sendo seguida, mas ela já esperava por isso. O próprio Kazekage disse a ela que isso aconteceria, e que ela não deveria se preocupar muito com isso. Ela aceitou. Afinal, Kirigakuri não deixaria um ninja estrangeiro vagando livre em suas terras. No entanto, Pakura ainda estava cautelosa e manteve sua guarda alta. Ela estava quase na metade do caminho em direção à vila através da terra da água, quando seus sentidos se alargaram, e ela só conseguiu sacar uma kunai em cada uma de suas mãos enquanto seus olhos se arregalavam. Ela agilmente começou a desviar da rajada de projéteis, voando em sua direção enquanto saltava acrobaticamente de um lado para o outro, descendo entre as árvores e usando seus troncos como escudos temporários. Pakura desviou o último projétil e olhou para a névoa, enquanto sentia seu corpo ficando dormente por um pequeno corte em sua coxa. Estou envenenada. Ela pensou em pânico e tentou combater o veneno com seu chakra, apenas para seu estômago afundar quando descobriu que era impossível. – Envenenamento de chakra e paralisia parcial? – Como? – Este é um veneno que só Sunagakuri pode produzir. Sua mente parou completamente. – Qual é o significado disso? Pakura gritou apenas para que o riso saísse da névoa, quando dez figuras apareceram. Eles estavam todos vestidos com traje Sinobi de Iva. Mas o que a fez arregalar os olhos foi que ela os reconheceu. Eles eram ninjas caçadores de Kiri bem famosos. – Por quê? – Ela perguntou enquanto sua mente girava com possibilidades. Um Sinobi sorriu para ela provocativamente, seus olhos claramente condescendentes enquanto ele girava seu chocuto em sua mão. – Bem, escore a Suna. Você não gostaria de saber. Agora, seja uma boa menina e deixe-nos matá-la. Ele sorriu amplamente e os olhos de Pakura endureceram. Não havia como fugir dali, ao que parecia. Ela teria que lutar. Pakura não estava apenas parada enquanto conversavam, seu chakra estava pronto e no segundo em que ele terminou seu monólogo. Ela o empurrou para criar três orbes de liberação de queimadura e os combinou em um piscar de olhos em um grande orbe flamejante várias vezes mais alto que ela. Ela o segurou com seu chakra acima de sua cabeça e com um rosnado. Ela o jogou no Kiri Sinobi enquanto pulava para trás. Vapor branco explodiu quando o orbe atingiu o chão e vaporizou tudo em seu alcance. O vapor rapidamente se espalhou e engolfou todo o campo de batalha, engrossando ainda mais a névoa ao redor. Pakura estava no processo de conjurar mais de seus orbes flamejantes enquanto ofegava pelo esforço devido a empurrar seu chakra através dos efeitos do veneno, quando ela pôde sentir sua coxa sendo perfurada, forçando-a a cair de joelhos e cerrar os dentes de dor. Suavadia! Você matou o Accio! Outro homem gritou, revelando sua posição. Ao ouvi-lo da névoa, ela levantou sua kunai, bem a tempo de bloquear uma espada prestes a decapitá-la. Murda! Eles são todos mestres em matar silenciosamente e se mover através da névoa. Pakura pensou em desespero, pois mal conseguia ver três metros à sua frente. A espada parou, e Pakura pôde sentir mais uma Sembon apontada para sua outra perna. E com muito esforço, ela torceu seu corpo em um rolo, fazendo a Sembon atingir o chão. Ela se levantou e colocou todo o seu peso na perna ilesa, enquanto segurava protetoramente suas duas kunai prontas, enquanto secretamente amassava seu chakra para sua liberação de queimadura, enquanto começava a desviar mais e mais Sembon voando em sua direção, enquanto suas costas estavam viradas para uma árvore. Ela estava fodida e sabia disso. A onda inicial a envenenou e seu corpo estava ficando cada vez mais forte a cada segundo. Ela só conseguia se mover devido ao seu chakra extraordinariamente forte percorrendo seu corpo e um tanto quanto forçadamente mitigando o veneno. Um sunajoni normal já seria um pedaço de carne completamente paralisado deitado no chão. Além disso, ela era uma sinobi baseada em agilidade. Uma de suas pernas inúteis basicamente significava fim de jogo para ela. Ela se preparou e decidiu derrubar o máximo deles junto com ela. Foi então que uma espada revestida de Highton perfurou a árvore em que ela estava apoiada por trás e seu abdômen inferior com ela, fazendo sangue jorrar de sua boca. Ela olhou para o pedaço de aço afiado dentro dela e atacou com seu orbe, vaporizando o homem atrás da árvore. Com um gemido doloroso, Pakura empurrou a espada para fora do corpo enquanto caía de quatro, tossindo sangue enquanto ofegava. Ela podia sentir o veneno se espalhando por seu corpo cada vez mais enquanto ela lentamente ficava mais fraca e começava a perder até mesmo o controle restante sobre seu chacra. Os homens Kiri restantes apareceram na frente dela, sorrindo divertidos. — Só desista! Você ganhou! Foi o máximo que o homem chegou antes que a kunai de Pakura se cravasse em sua testa. Isso, no entanto, alertou os outros e seus orbes de queimadura de acompanhamento erraram. Pakura xingou e se levantou. — Bem, se eu for morrer, você vem comigo. Ela sorriu entrecortada. Seus olhos eram a imagem da exaustão enquanto ela pressionava o ferimento em seu abdômen sangrando. Três orbes flamejantes apareceram ao redor dela e o confronto sangrento na floresta coberta de névoa continuou. Pakura sentou-se derrotada, inclinando as costas para a árvore enquanto sua mão direita era levantada para cima, perfurada pela palma com kunai na árvore. Uma de suas pernas, a que foi atingida anteriormente por um Sembon, estava completamente dormente, enquanto a outra estava quebrada no joelho, torcida em um ângulo não natural. Isso não era tão preocupante quanto o fato de estar caída na frente dela, solta de seu corpo. Seu outro braço estava cheio de cortes e Sembons o perfuraram em muitos lugares, enquanto ela usava para se proteger em desespero, enquanto os homens riam, e zombavam enquanto a usavam como alvo para a prática de arremesso. Eles ficaram realmente surpresos que ela ainda pudesse movê-lo, depois que o quinquagésimo Sembon o perfurou. Eles claramente não miraram em nada vital, mas se concentraram nos pontos doloridos. Os homens pararam de arremessar e o silêncio se instalou na clareira. Pacura levantou a cabeça para vê-lo se aproximando dela e respirou fundo enquanto tossia sangue, tornando o rastro de sangue fluindo dos lados de sua boca ainda mais vermelho. Como ela gostaria de vaporizar esses homens. Mas qualquer veneno que eles usaram foi projetado especificamente contra ela. Ela era incapaz de controlar seu chakra fluidamente. Bem, ela podia, mas não o suficiente para espalhar sua linhagem por aí. Sua melhor aposta era taijutsu e kunai, mas seu corpo já estava destruído. Não. O jogo tinha acabado e ela sabia disso enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela só queria saber uma coisa. Por quê? Ela disse asperamente enquanto olhava para os três homens. Ela conseguiu matar sete deles. Todos eles de nível Jonin de Elite. Foi isso que lhe rendeu a tortura atual que eles estavam fazendo com que ela passasse. Se ela não os matasse, sua cabeça rolaria e pelo menos seria indolor. Um dos homens franziu o senho para sua pergunta e suspirou enquanto se agachava na frente dela e agarrava seu cabelo, puxando sua cabeça para cima para olhar para ele. Por quê? Ele sorriu condescendentemente. Suna ofereceu você em troca de paz. Herói de Suna. Ele zombou, aproveitando alegremente os olhos trêmulos de Pakura com a revelação de que isso não era uma coincidência. Esta foi sua última missão desde o início. Vadia. Ele deu um tapa em sua bochecha. Um grande hematoma aparecendo nela. Hensatsu. Um homem ao lado dele começou, mas foi interrompido pelo escárnio de Hensatsu. Pakura ainda não conseguia acreditar que foi vendida para Kiri. Ela sacrificou sua vida inteira pela vila. Academia. Treinamento. Guerra. Mais treinamento. Discípula de treinamento. Ela nunca teve tempo para si mesma. Ela se entregou a Sunagakuri e foi assim que foi recompensada? Com os olhos arregalados, ela olhou horrorizada para os três homens enquanto sua garganta ficava seca. Era tão injusto. Eu sei. Acabo. Hensatsu. O homem agachado na frente de Pakura disse em aborrecimento. Eu não vou bater nela de novo. Bom. Acabo sorriu enquanto sua mão foi para suas calças. Eu estava realmente ansioso por isso. Ele olhou para o corpo quebrado e ensanguentado de Pakura com um desejo em seus olhos, fazendo-a estremecer. Ela sabia o que viria a seguir. Horas e horas, sendo seu brinquedo sexual. Ela olhou para eles em desespero. Incapaz de se mover. É isso? É isso? É isso? Não tem sido, claramente enojado, mas indiferente à sua situação. Ela tremulamente colocou a língua para fora. Entre os dentes. Ela preferiria um fim rápido e doloroso em vez de um miserável e humilhante. Ela estava prestes a morder sua língua quando seus olhos se fecharam. Sua mente estava nebulosa e com medo, confusa devido à revelação de que ela foi vendida por si mesma, nada menos. Ela estava abalada o suficiente para deixar sair a única coisa, a primeira coisa que veio à sua mente. Ahude, por favor. Eu não quero morrer. Ainda. Ela soluçou, mas era óbvio que nenhuma ajuda viria. Ela estava ali para ser massacrada, armada por seu próprio Kaji. Seus pensamentos de repente mudaram para um lamento desesperado, enquanto uma determinação louca aparecia em seus olhos exaustos. Sunagakuri. Rasa. Eu os amaldiçou para o inferno. Pakura mordeu a língua com força. Cliff Kun. Yaho.